Obrigado, Copeiros. Bom dia para vocês, Caio de Paz falando. Hoje eu vou falar sobre os dois jogos do Palmeiras, o jogo contra o Vitória da Conquista, 4x1, e a vitória contra o Brasileiro Tino por 1x0. Primeiramente, eu queria dizer que eu gravei o vídeo do jogo de quarta-feira, mas na quinta-feira eu tive uns problemas técnicos aqui para fazer o upload do vídeo e não consegui fazer. Então acabei deixando fazer um só sobre o resumo dos dois últimos jogos do Verdão. Sobre o quarta-feira, o Palmeiras venceu por 4x1, cujo o time de vitória da Conquista, cujo o maior jogador do Palmeiras foi o gramado mesmo. O bom Palmeiras eliminou o jogo de volta, tive alguma polêmica de que o Palmeiras deixou de ganhar uns milhões de reais jogando em casa, é verdade, mas é um jogo a menos no governado, é um jogo a menos para se desgastar e já garantiu a vaga, não tem nem o que pensar de... o resultado foi muito bom. Então o Palmeiras fez 1x0 com o Cristaldo, deixou o jogo cozinhar até você vê que podia aguentar, não estava com muito ânimo de jogar, na verdade é essa, eu senti pelo menos, pode ser a minha opinião. E aí tomou um gol, um gol no segundo tempo já, para fazer umas boas defesas, até ser o gol dos caras, na verdade é essa, para fazer uma bela partida. O Palmeiras deu uma ligada, o Palmeiras veio com alguns jogadores poupados, como o José Roberto, por exemplo, e acabou fazendo o segundo gol com o Alione, logo em seguida, e uns minutos depois o Aruca foi expulso, uma jogada infeliz, uma jogada desnecessária, na verdade, foi expulso de uma maneira besta, o Palmeiras estava ganhando o jogo, precisava ter uma falta de uma entrada pesada, mas tudo bem. E aí o Palmeiras parece que quando o Palmeiras estava com 2x1, um jogador a menos, o time dos caras saiu para o jogo. E aí, como aquela coisa que a gente sempre fala, o Palmeiras quando tem algum espaço, mesmo o gol a menos, é muito perigoso. E aí os gols acabaram saindo, tanto o Robinho fez o terceiro para o Palmeiras, pois o gol do Dudu, o quarto gol do Palmeiras. Então, o placar foi muito elástico, até mais elástico do que o jogo realmente foi. Mas 4x1 para o Palmeiras é um bom resultado, nem o Palmeiras não fazia 4 gols em um jogo só, então valeu por isso também. E aí sábado, o time em reserva, o Palmeiras foi para campo, porque o time em reserva, uma chuva torrencial, e a torcida fez 30 mil pessoas no estádio ontem. Quer dizer, o Palmeiras está de parabéns, o estádio do Palmeiras está demonstrando uma coisa que para o clube está fazendo falta, uma renda desse tamanho, os investimentos não são baratos, quem vai no estádio sabe que os investimentos não são baratos, a gente já está comparecendo, então é bom que o time está correspondendo em campo, nos últimos jogos. O Palmeiras venceu por 1x0 com o Rafael Marques, uma jogada interessante, uma lateral na área, que o Leandro Pereira teve uma grande sacada, ele vai dar uma bola de calcanhar, uma bola de primeira que desmarcou a zaga do time do Bragantino, e aí sobrou para o nosso amigo Rafael Marques guardar. Esse jogo ficou marcado por uma contusão, no começo do jogo do Amaral, de novo uma distensão, uma coisa que pode ser um pouco preocupante para o time do Palmeiras, o Amaral é um jogador que eu gostei de ver ele jogar, jogou pouco, verdade, esse ano, mas um jogador que eu senti que ele tem essa pegada da marcação, de uma camisa 5 mesmo, gostei de ver ele em campo, pelos primeiros que ele jogou contra o Corinthians, principalmente, jogo contra o Bragantino, ele quase não jogou. Vitor Luiz, que é um moleque da base, que eu gosto muito dele. O Bragantino fez um a zero, o Bragantino também não deu tanto trabalho, quando o Palmeiras estava começando a tomar uma pressão, entrou o Aroca no lugar do Marcon Leite, que é um jogador que a gente vê que ele está um nível um pouco abaixo dos dois jogadores do Palmeiras. Mais ou menos assim, o cara pegou por elenco, ok. E aí, o Aroca entrou, deu uma estabilizada, e o Bragantino começou, tipo, também ter algumas chances, mas o jogo ficou marcado para a estreia do Gabriel, uma coisa que eu achei muito bonita, a torcida do Palmeiras cantando. Gabriel Jesus, moleque da base, com 17 anos de idade ele tem. Foi lá, estreou, com personalidade, e um passe importante para o Vitor Ramos, o zagueiro. Turemos que se jogou, esteve uma estreia oficial para o Palmeiras também hoje, ontem, no sábado. E fez uma estreia muito interessante, porque o jogo que ele jogou, que não era oficial, que era contra o Red Bull, ele deu uma preocupação dele para o Palmeiras. Ele jogou mal, deu alguns lances perigosos, tinha um adversário, umas falhas meio grotescas, mas no jogo contra o Bragantino, ele foi bem, bem de cabeça, subiu bem, foi um dos melhores em campo até, a verdade é essa. E aí o Gabriel entrou, fez algum passe para socar para o Vitor Ramos, também que ele perdeu, algum gol também, a zagueira não pode cobrar também, finalização, é do zagueira, não é função dele. E alguns outros passes, uma bola que ele chutou para o gol perigosa também. E a personalidade do Zizia, cantou muito o nome dele, foi muito legal. Fica essa, um sinal positivo do jogador. Mas eu acho que quarta-feira, é um jogo importante para o Palmeiras, contra o Santos na Vila. Jogo que vai fazer, é um teste para o Palmeiras, é um outro teste de nível de Série A. É bom o Palmeiras nos times de Série A, que a gente está ensinando a perder os dois, tanto o Coniccio quanto o Ponte Preta, e os dois em casa. Vamos jogar contra o Santos fora de casa. O Santos que vem, fora de campo conturbado, para sair do treinador, em campo venceu mais um jogo, sinal de semana, então, continua ainda bem no Paulista. É um time que ainda tem, está em formação, mas tem jogadores de renome, como o Robinho, o Elano, o Renato. Então, é um time que também não é bobo, tem uma molecada que é interessante, jogar bem, jogar na Vila lá, a gente sabe que é complicado. O Almeiras vai viver para campo com o time que você vem sempre jogar no titular. Praes, Lucas, Tóbio, e Vitor Hugo, e Zé Roberto. Daí ele vir com o Robinho e a Arouca. Olha, mas Gabriel e a Arouca, Gabriel e a Arouca, Robinho no lugar do Patrick, Robinho de meia, como titular, a Leone e Dudu. E, na frente, o Cristal. Então, o Flamengo deve vir jogar um pouco mais equado esse jogo. A gente pode esperar um pouco o Santos sair para o jogo e tentar, num, com o ataque, fazer um abrir o placar, como o Palmeiras fez contra o Aldax, por exemplo. Marcando ali, marcando muito, recuperando essa bola no meio de campo e sendo muito rápido na transição. Então, o Palmeiras tem essa, essa qualidade. O Palmeiras não tem a obrigação de sair jogando, isso é uma coisa que para o Palmeiras é bom. O Santos tem que sair jogando com a bola, o Palmeiras recupera, dá um, dois, sai na cara do gol, tem um time aqui muito rápido. Então, assim, lógico que o Santos é um time de muito boa qualidade, mas, vai ser o jogo do Arouca contra o Santos, quer dizer, um jogo marcante para o Arouca também. Mas, vamos ver como vai ser. Espero que o Palmeiras faça três pontos. Bem, galera, mais um vídeo para vocês. Perdão pela demora no vídeo da semana passada. assinem o canal, dê like no vídeo e vou fazer mais com certeza. Fico esperto que deve ser logo mais um Autástico para vocês. Abraço, tchau.